A CIDADE NO BRASIL 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 a cidade. Para essas pessoas, a casa, tem o carácter de um quarto de espera, um temporário que o trabalho não é disponível ou acessível. Apenas minhas encontras de um processo prolongado de pesquisa em vilares de meu campo de trabalho em São Escújarat, alguns anos atrás, eu desenho o profil da força de pesquisa em vilares de pesquisa, mas sempre pronto para ir para o momento que está precisando, na agricultura ou fora, em fábricas e atras, no construção e no serviço, ou para o transporte de bens e pessoas. E eu vou dizer, de meu livro sobre o regime de pobreza em Vilares de Índia, que os trabalhadores, mulheres e filhos são às vezes necessários em vilares e às vezes no país. Às vezes são colocados para trabalhar no escuro e degradado escuro entre esses dois extremos, junto com as ruas e as ruas, em agroindustriais, escuro, brinquedos, estes, estes, e, 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 em si, e, esus, e, 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 o e, tudo e, onde as maras são desfixadas, a terra tem que ser removido, para desfixar canais ou colocar pipelinais e cabelos, onde as ruas têm que ser colocado, ou prédios e desfixas construídos, e assim. Eles vivem e trabalham na estes locais por tanto tempo que o trabalho dura. O resto do tempo são confiados em salão-se, escuridão, no fringos de vila, escuridão com nenhum título legais, esperando até o chão vem para que eles saibam de novo. Mas o fato de que essas pessoas são escuridados da sociedade mainstream na colônia e trânsito, não há razão para chamá-los marginal ou periféral. Eles são um forte arme de trabalhadores reservatório no coração do capitalismo predatório que surgiu no subcontinente da Ásia na segunda parte do século XX. a século XX. A permanência restante e preparação para mais cura ou mais permanência, perto ou longe, não é condicionado por uma inata inclinação para a vacância, de qual o propósito está acusado, mas é propostado por os necessários para o trabalho, esperando que o retorno não vai ter suficiente para a vida direita. O resultado das minhas primeiras investigações se tornou o ponto para a minha próxima reunião de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa, que tentou consultar ou estabelecer uma pesquisa de espécie de cidade. Minha pesquisa de algumas locais em Vest-India, que foram os sites de pesquisa 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 de pesquisa. Significa que os dados de pesquisa não têm mais validade do que os locais em que eu trabalho de pesquisa de pesquisa? Sem dúvida, eu tenho que ser cuidadoso de mais generales conclusões que transcendam muito além das parameters da minha pesquisa de pesquisa de pesquisa. Eu não digo que a pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa, mas minha pesquisa, não é, concorda que é comparável ao longo da linhas históricas. O impoverimento que eu encontrei rampante no século de pesquisa de pesquisa, sugere o retorno de uma história de pauperismo e pauperização, que pensamos que deixamos de deixar. O começo do meu estudo de pesquisa de pesquisa é sobre os trabalhadores que foram desmédios de sua estrada no país, por causa da desmédios de vida em agricultura. A cultivação, que era o principal ou só da sua emploiamento e de renda, não custa o suficiente para os pobres e moradores de pesquisa de pesquisa. Eles tentam entrar no espaço urbano, onde as oportunidades de trabalho são consideradas mais facilmente disponíveis. Mas são eles? Eu tenho dito que na este campus universitário há uma categoria de trabalhadores que permanecem excluídos, que são parte do trabalho dessa universidade, como vocês estão, mas não estão no registro. Eles são casualizados, eles são trabalhadores de contrato. Eles não têm representação, eles não têm agência, e eles são mantidos na margem da cidade, eles são mantidos na margem da universidade. O desmédio de que inclui essas pessoas não é apenas levado mais 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 levado, é levado aos lugares de trabalho, onde nós também pertencemos. Eles tentam entrar no espaço urbano onde as oportunidades de trabalho são consideradas mais facilmente disponíveis. Mas essas oportunidades não são facilmente disponíveis. Quem são eles? O que eles estão fazendo? E qual nicho eles ocupam na época do neoliberalismo? Essas questões são lidados em conta do meu último round de trabalho de trabalho, realizado em Ahmedabad, um grande crescimento da nova economia política política. A trajetória para um futuro brilhante foi pintado para o trabalho casalizado no meio da cidade por pauperização. É um indicamento que eu usei frequentemente para descrever a miseria do trabalho no meio da economia rural em Gujarat, um dos mais mais crescendo estados na Índia. Pauperidade, na minha opinião, não expressa adequadamente o regime de exploitação e domínio para que essas pessoas foram subjetadas desde o tempo, e o mesmo é verdade para as pessoas no lugar urbano. A palavra pauper tem um particular sabor em inglês como recepção do pobreza e eu convido para você olhar isso no Oxford Dictionário o significado do pobreza. Esse significado que eu expressei foi abençado quando as customary pobreza foram abençados por interesse não pobreza. A divisão de pobreza que foi enacted em 1834 o abençado pobreza abençado do pobreza abençado 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 e não mais 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 do que antes. A mudança em legais de uma definição de termos de abençado de abençado de abençado abençado de abençado e eles deixaram e eles começaram a enviar comida para as pessoas sentindo ou sentindo no pavimento eles ladaram um dal um chapati e um pouco de raiz essa é a caridade na qual os paupos também são dependentes e eu pedi o homem sentindo no motorbike por que ele estava fazendo isso ele disse em comemoração de meu pai é naquele dia que ele morou há alguns anos atrás então a caridade é inspirada não tanto com a simpática pela fé de paupos mas porque você é obrigada a fazer isso conforme seus próprios normos e valores então paupos tem que ser entendido não só em termos de relífos públicos que não está lá mas de privada caridade que é entregado ou mantido com discreção A importação da agricultura de trabalho da agricultura-elite foi afastado por funções de patrônio. Em lugar para uma vida longa bondade, a classe que estava capturada na agricultura, poderia reclamar o serviço de apoio, também quando eles estavam fora de trabalho, durante a doença ou na idade. Era idealmente um tipo de equid pro quo, um tipo de relacionamento que operou em situação quando o trabalho era mais mais do que a terra. Mas o serviço dos agressores de serviços mantidos, de fato de garantia? Há limites para a beneficiação da agricultura, e quando os perdidos foram mais mais do que os profissionais, os trabalhadores que eles tinham adicionado, e que eles tinham dependido por conta da comida alimentação e shelter, foram levados. anos de sucessão que se cascadou em famina na turno da 19ª até 20ª impulsaram os principais de vendedores a desmissar de seus vendedores servidores. Depressados de todo tipo de subsistência, devem ter que morrer. Porpois e pobres casas são mencionados nos detalhes de esta crise, em língua reminiscente da forma que as pessoas que foram criadas em Vitoria e Britânia foram criadas como um sucesso. Ainda, minha contíncia é que a depreciação no domínio colônio era muito mais brutal. Muitos políticos acreditavam que a pobreza na Índia-Britânia era mais extrema do que em casa. A condição condicionada foi que a condição dos pobres nunca poderia ser a responsabilidade do estado colônio. do estado. Relief, quando e se providado, deveria não só ser excepcional e mínima, mas também strongly punitivo, para descourar a dependência do governo. do estado. Isso significou que os pobres casas foram apenas em tempos de imensa e prolongada distração. Para, em turno, baggadores e wanderers, como eles foram chamados, e foram fechados de novo uma vez que a desfazão foi terminada. A ideologia do social darwinismo, enquanto originais em casa, tinha fértilidade para as políticas que praticavam no domínio colônio. A importância para os pobres, em tempos da famina, foi considerado contra-producível para o processo de natural seleção, que deixou o desfazão e ajudou a decelerar a crescimento de população. Enquanto a desfazão classe na Britânia de victoriais foi estimado por William Boos em 1890 a constituição de dez de população, de qual a maioria aconteceu a viver na cidade de Londres, o número de índia foi muito maior, e, mais também, de pesante stock, solidamente rurais. Antropológico o campo de trabalho durante cinco décadas, me levou a observar que porporismo é o resultado do capitalismo, o modo de produção, que se tornou dominante dentro e fora da agricultura, em ambos rurais e urbais. O debate, desde a mid-19ª década, sobre a natureza do social problema e a subsequente políticas das ideias geram, que dizia a discussão sobre a teoria e a prática do social darwinismo, por causa de brevidade, eu tenho que esquecer de discussão das principais ideias dessa doctrinação na segunda parte do século XIXª. Isto, eu vou concentrar sobre o que eu vejo do social darwinismo no tempo. A razão para reflexionar sobre o que transpirou no passado, é por causa da sua relevância para o debate atualmente no social ciências, no sentido de turbulência e acelerada processos de globalização. O eclipse do social darwinismo no final do século XIXª e no início do século XXª deve ser principalmente em vista da grande resistência às crueltas da sociedade industrializante. Os trabalhadores provaram militantes e forçaram melhoramento na sua situação. o que inicialmente não foram mais do que as armas do século XIXª foram mudançadas por asserções organizadas coletivamente e na base de solidariedade que resultou no alivamento da pobreza. esta mudança para o melhor foi também promulgada por um maior medo entre os bourgeois que continuada exclusão resultaria em uma desacelada 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 revolução. Os custos associados incluindo o que foi visto como um perigoso class foram considerados menos peso do que o desacelado que eventualmente erupte em aberto hostilidade. uma aberta hostilidade se esse segmento no base da sociedade continuou a refusão a acessão a vida e respeitabilidade. Qualquer a desacelada popularidade do social Darwinismo no momento pode ser explicado pela aumentada pressão ou pelo interesse entre os melhores o fato de que o social e econômico valor aumentou foi um significativo para a mudança que ocorreu. Essa luta mas estrada tendência para empoderamento empoderamento e crescente self-esteem pode ser ligado para um early padrão industrialização e um sistema de produção que ainda era bastante laboral intensivo. para as empresas as sociedades expeladas da existência rurais rurais durante a XIX century cidades e outros sectores de economia appeared at first to offer insufficiente oportunidades inevitable consequência corporalização. de relativamente 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 baile de tecnologia que caracterize esta fase industrialização ultimamente a massa de pessoas até então como superfluos e não de utilidade de utilidade de reserva era muito mais que de utilidade de utilidade de utilidade de combinação e excessivamente baile de poes sucesso de economia e desenvolvimento de comunidade comunidade societas. A maior dignidade de trabalhador de comunidade led a maior representação e da logico resultado para desigualdade. Como se comparaça na situação de globalidade economia? en el er pensado para darwinismo causar por pela presença dos factores que, no primeiro round da industrialização e urbanização, ajudaram a temperar ou até mesmo a dissipar uma ideologia que mantinha um substancial parte da população do mundo responsável por os defeitos da sua existência. No começo do século XXI parece que a continuação das políticas econômicas e sociais no nível global, vai fazer impossível solucionar o problema de pobreza. Essa reconhecção de reabilitação também aplica para a post-industria sociedades, onde, apesar de, ou talvez por causa de, rapidamente expandindo, a resistência a uma espécie de propriedade, poder e status mundial, tem crescido rapidamente. A recente tendência para a maior desigualdade afetam todos os que vivem abaixo, na parte da sociedade. O livro interessante que Piketty publicou, principalmente, é focado no que acontece no topo, não o que acontece no baixo. E essa interação deve ser entendido para chegar a termos com esse crescimento de pobreza e pobreza. A parte do século XXI, a parte do século XXI, a parte do século XXI. em países onde o triunfo do capitalismo é de idade mais recentemente. As outras regiões do mundo são consideradas fãs, e seus recursos foram apropriados por primeiras situações de setelores. Pensem dos Estados Unidos, Austrália, New Zealand, Canadá, etc. Além disso, tecnológicas mudanças têm feito a produção e distribuição muito menos laboralintensiva. E, finalmente, a informalização do empolgamento de empolgamento, que se tornou uma grande tendência, especialmente nos países desenvolvidos nestao fase do capitalismo, empurra um estímulo aumento nas ruidamente baixas, e reflete regular empolgamento com casuais, irregulais e espasmodos trabalhos, pagados não em tempo baseados, mas em paz. Um regime econômico que já fragmentou e flexibilizou escorreia militância e obstruita a mobilização dos trabalhadores em unidades e outras organizações baseadas. Para mobilizar eles, outros têm que falar, como os estudantes de esta universidade têm feito, falando em torno dos trabalhadores de contratação da universidade. A agenda das instituições transnacionais, com um mandato para estirar a economia global, põe o serviço para combater a pobreza. Mas, nas neoclassicas políticas que estão atrás deles, a mensagem mais elevada é que os pobres têm principalmente se desigualdades para o seu plato. Depressão e subordinação ainda foram transformadas em uma política que empolgou para uma exclusão sistêmica. da universidade. Mas a ideia parece ter sido revividu, que não é a pobreza em si mesmo, mas a desigualdade de humanidade que sofreu por isso, que representa um desigualdade para o melhor. Em vez do que pobreza, os pobres têm visto como um desigualdade intolerável. a desigualdade. No resultado do meu primeiro trabalho sobre a mudança de relação de produção ao redor do meio do 20ª século, no rural sul Gujarat, eu estarei a erosão de mecanismos socials que mitigou, para algum lado, a exportação de território por o território de território sem propriedade. Em transição ao capitalista agricultura, o trabalhador permanente emploiado se tornou casualizado e perfeitação da vida. É um tipo de desigualdade que pode ser visto tão desigualdade como a perdão de terra. O desigualdade de qualquer social cuidado que os governadores dominantes eram dispostos a proporcionar à sua discretação, af e em seguida, significou que os pobres se tornou mais pobreza do que antes. Em minha conta de suas depresações na segunda parte do século XX, eu enfatizei que pobreza entende muito mais do que acúte, profunda e persistente e desigualdade desigualdade. Enquanto as econômicas principais a prioridade, a proporção não pode ser entendido sem articulação de suas social e políticas ramificações. Uma grande dimensão da mudança que materializou foi a distância entre classes na cima e na cima da agraria. da agraria. Essa mudança culminou em ruptura quando os moradores foram ordenados a desigualdade que eles usavam a construir perto da ou na corteira de seus moradores. E mudou seu hábitat para a franja da cidade. A separação espacial separação que surgiu destacou a separação entre os e os não. E marcou a maior marginalidade da desigualdade da colônia que nunca se tornou sua propriedade. Como palavra de urbana de urbana. o slum é comumente usado nessa conotação urbana. Embora não boa razão. As colônias em minhas trâns, onde os moradores 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 em os mais am. dentro da cidade. Its principais features, overcrowding, casamento, não acesso para a água e sanitaria, escolar, inseguração, são as características listadas pela definição operacional da U.N. da U.N. Para estressar que tal moradores moradores são parte da regula, como o escolar urbano, nos ajudam a lembrar que a pobreza e a destitução deveriam ser considerados em ambos os lados de esta espacial defesa. Em várias publicações, eu detalhe o impoverimento de pessoas no país, que os recursos ou outros recursos, com os quais cuidar de suas necessidades básicas. Para fazer uma vida, eles têm de procurar para o emprego e o dinheiro. de sua vida de sua propriedade de seu ordeal é permanecer de sua vida. Sua credível comodificação impõe que os trabalhadores decidiram dar prevenção aos outros trabalhadores, que eles trouxeram e mais dociles. A crescer também significou mais do que um descanso na interação recíproca. Dentro de uma façada da democratização na terra, a desigualdade social aumentou na última década, como consequência das não pobres classes ficando muito melhor do que antes. deploucados do contexto com os mais elevadores da cidade, e através deles uma conectividade de coisas para o mundo fora, a maioria dos pobres e do pobres restam em miseria e isolamento. Porporismo na cidade, e para isso eu agora o que tenho que dizer. Porporismo na cidade foi o foco do meu último e final round de trabalho na fora do Amedabad de outubro de 2013 até abril de 2014, um ano atrás. O que é anunciado como renovação urbana se reforça a restrutura da cidade de uma classe para uma profilidade de uma classe classe. Enquanto em seu antigo amedabad acreditou de ser o Manchester de Índia e ofereceu um trabalho regular de condições formais fortemente por coletiva ação, este processo emancipatório foi fechado quando, na última década do século XX século, um grande trabalhador foi desistido e foi desistido para procurar para o seu desistido como trabalho na economia iligal 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 in desplazamento foi perpetuado com a solidão aprovação da população de cidadania. Aqui tenho que apontar a atenção da estrangente similaridade com a forma que os rurais desportados foram deslocados em meus jardins de trabalho há mais de meio de um século atrás. O próximo capítulo do meu terceiro livro contém a história da história de migrações de sessão que ficam no urbano. Eles foram pressionados, pessoas como Manchouque, eles foram pressionados da economia rural, mas são pressionados de volta quando o emprego na construção da construção da construção desplazou com o deslizamento do monso. A previsão da esta circulação de trabalho, que está tentando de permanência fortaleza, afastar a ideia de que o país global ha chegado a sua população máxima e começar a diminuir depois de 2020. É uma sugestão que não se considera a alternativa que eu vejo e isso é que o país vai permanecer o tempo de espera para um grande e ainda reserva armário de trabalho, que vai ser evitado de flogging para a cidade, em sua tentação de sobreviver. Na minha avaliação, um novo round de social dominante políticas pode levar a um a feita das cidades, de um mais influxo de surplus de pessoas no interior. Durante meu último trabalho em Ahmedabad, eu fui para uma das inteligentes cidades, que já veio quando Modi ainda era o ministro do estado, Shantikram, na rua entre Ahmedabad e Gandinagar. É muito interessante que antes o edificio surgiu, o terreno, um grande terreno, já foi perdido por portas, barbada e guardas de segurança. Os povos podem apenas entrar como construção de trabalho, e depois ter de novo tempo de trabalho e o seu lugar vai ser levado por não-povos, aproveitando a boa vida da inteligente cidade. Eu tenho contextualizado meu trabalho de trabalho em um histórico e como um cérebro de literatura. Porporismo é definiado como exclusivo e isso parece ser o comum denominador em seus rurais, e seus avatars. se você pensar de jornada de jornada de jornada de jornada em que dois trabalhadores em um dos de que tentou de jornada que tentou de jornada de jornada, se mortou. Como? Como aconteceu, ainda não conhece. e nós esperamos para mais detalhes, mas sabemos que não sabemos se eles nunca irão. Quando isso se tornou um problema no meio do século XIX na Europa, o problema social de um redondente de jornada apareceu para concentrar na suas urbana moedas, embora foi considerado que o espaço em que eles encontravam não poderia ser facilmente demarcada. um claro exemplo é o contato das explorações que Henry Mayhew conduzou e publicou em 1861. Em sua investigação de jornada de jornada de jornada de jornada de jornada e de jornada de jornada o autor descreve as pessoas que ele entrou como urbana e suburbana vendedores, aqueles que seguem alguma ocupação dentro e ao redor da Especialmente o que o figura do Pauper está para. A deslizadeza, a caminhada, o vagabondismo, a abacondidação da vida e regularidade. Esses traços de perambulação, uma longa trilha de sucessiva e partidão de partidão, mas nunca consolidada em reales jobs, são notificadas com risco e denigração. É a formação de um pedaço, um criminoso, um bom para nada, e uma pessoa definida de lei, que ficava no meio da economia e sociedade. Pauperes eram e são o sujeito de desigualdade, como pessoas que escapam do controle social e que precisam ser confiados e sob a segurança de guardiães para estivar sua restaura. A deslizadeza também indica a contradição causada pelo desejo de desistir de esta espécie, por um lado, uma espécie sem um modifico de self-disciplina, enquanto, ao mesmo tempo, uma ansiedade para ficar informada sobre o que eles estão a fazer em seus estados. Mas como esses desafiadores esses desafiadores conflitos, e o que eles estão causando. Informal atividade, como hoje em dia definiado, tinha um diferente acúme, quando o termo foi usado não ainda meio de um século passado. em sua originais significado, ele referiu a um modificado de trabalho de um, e trabalhador de um, e trabalhador de trabalho no final da economia urbana no terceiro mundo. Desde então, a informática se tornou mais geralmente reconhecido como o organizador princípio de emprego casual durante toda a economia, seja urbana ou rural, e sabemos que agora eles também estão muito bem ao redor do mundo veste. Estão todos esses trabalhadores envolvidos em emprego casual e os pobres? Mostravelmente não. Portanto, em seu ensino ensino sobre informática em primeiros anos 1970, Keith Hart descreitou uma parada de esses personagens que se encontrou enquanto caminhou na rua e muitas delas aborçou o malvado dos pobres. O antropologista posicionou seu gráfico português onde o endere e o endere e o endere e o endere e disse no endere e 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 no endere ativismo era todo pervasivo. O todo repertoir de legais e extra-legais ativismo mencionado por ele explica por que informática, casual trabalho e pauperismo são discutido em meu estudo como relacionados e intercumpridos conceitos que deveria ser entendido em conjunto com todos os outros. As notado antes, a substância de meu trabalho emprimente sobre o pauperismo são empíricas base-se estudos, o resultado do antropológico trabalho que se encontrou entre 2009 e 2014 em diversos rurais e urbanos de investigações em Gujarat. Os dados que coletam pertence ao aqui e agora, mas são seguidamente processados em um analítico frame que tem um tempo muito mais longo, e também transcende os nacionais africais. O flashback ao passado é significativo por uma razão adicionada. Em contraste ao vivo e continuo debate sobre como lidar com casual trabalho em victoriano-britão, quando os condicionantes entre eles foram claramente clasificados e administrados, observados e permaneceram, permaneceram constantemente escrutinio e foram considerados sobre como de que se reabilitação ou ao menos mantém os em seguidação, os trabalhadores em hoje em dia, estão simplesmente deixados, ignorados, seus estatus de pobreza ou se abençados, e, sobre todo, aborreceram o estado e, o que resta de autoridade permanecer, de qualquer culpabilidade por sua a exclução. Uma verdadeira comparativa perspectiva é necessária para dar significado para os encontrosos além dos incidentais de empíricas pesquisas. Todas as minhas questões que são reportadas sobre o trabalho de capitalização e a sua corporação foram localizados em Gujarat. Mas eu gostaria de contender que minha narrativa e análise não são particular para essa região da Oeste-India. Frantz Fanon em 1961 foi correto no sentido que no mundo em geral hoje em dia, há mais rachas da terra do que nunca antes. Em país, em cidade e cidade ou em entre. Em uma economia política que vem a dominar eles são as pessoas como foi observado por diferentes partes do mundo. É um futebol que traz com a fomeção a ideologia de social darwinismo. pessoas com os poderes redundantes de requerimento. Realmente, como posso dizer isso quando Narendra Modi prometeu na sua campanha para a posta de prime minister que ele vai gerar 100 milhares de trabalho? Mas ele vai dar? Mesmo aqueles que estão dispostos de dar o benefício da dúvida devem perceber que isso vai ser o tipo de trabalho para que o trabalho na região rurais são empolgados para o urbano na sua procura de procura para o sobrevivência, e são empolgados de volta, pessoas como Mancho Eles são levados para o momento, e foram enviados para onde eles pertencem. Na globalidade de capitalismo financeiro é considerado o trabalho de noção, um fator de produção que é mais do que um amplo suporte, não necessário e não desejado todo o tempo. Naquela pobreza condição, este enorme reserva armário pode ser instante contratado e desmissado novamente sem nenhum custo para o capital. É um futuro brilhante e incrível que estamos enfrentando. Não todos e todos os lugares, mas em muitas partes do mundo. Obrigado.